Olá pessoal, eu sou o Luiz Gameiro, médico dermatologista, e quem não se inscreveu no canal, aproveite já, é um prazer responder os comentários, as dúvidas. Hoje nós vamos falar de um tema bastante comum e interessante, que é a dermatite seborreica. Já ouviram falar? Ela inclui a famosa caspa, ou seja, aquelas pequenas escamações branquinhas, fareladinhos no couro cabeludo, que é fácil de notar em pessoas de camisa preta ou roupas escuras. Nós vamos falar sobre esse problema, de mitos e verdades. Então, vou colocar aqui oito afirmações e nós vamos discutir, baseado nessas afirmações, se elas são verdadeiras ou se são mitos. No final, eu falo sobre o tratamento da dermatite seborreica. Então, vamos lá, primeira afirmação, mito ou verdade? A dermatite seborreica acomete somente o couro cabeludo. Veja, isso é um mito. A dermatite seborreica inclui, além dessa forma leve de caspa, ela inclui formas um pouco mais intensas, que são manchas avermelhadas que podem ocorrer com descamação, inclusive, e, eventualmente, até um prurido, uma coceira leve, mas não só no couro cabeludo, como em áreas do rosto, por exemplo, essa região da sobrancelha acaba descamando e uma escama branca amarelada, um pouco mais grossa, uma superfície meio oleosa. Então, ela ocorre principalmente em áreas oleosas do corpo. Então, couro cabeludo, região do rosto, esse contorno aqui ao redor do nariz, pode acontecer dentro do ouvido, então escamar, coçar, em manchas avermelhadas, atrás ou na frente da orelha, no meio do peito, no meio das costas, axilas, virilhas, até a região genital e umbigo, ela pode ocorrer. Então, essa afirmação é um mito de que ela só ocorre no couro cabeludo. Segunda afirmação, a dermatite seborreica é contagiosa. Mito ou verdade? Isso é um mito, ela não é contagiosa. É uma doença que surge principalmente da atividade de um fungo, ela está relacionada com a atividade de um fungo, que se chama malacésia. Esse fungo, ele habita principalmente as áreas oleosas do couro cabeludo e essas áreas do tronco que a gente havia comentado. Então, existe uma relação entre esse fungo e a dermatite seborreica, mas esse fungo habita naturalmente a nossa pele. Ele não é um fungo que vem de fora, enfim, mas ele está relacionado com essa doença. Mas de forma nenhuma, a dermatite seborreica é contagiosa. Você não passa isso para ninguém. Se alguém que você conhece ou alguém da sua família tem essa doença também, significa que tem a característica genética para desenvolver, mas não é que você transmitiu para ela. Isso é importante. Terceira afirmação, a dermatite seborreica não tem cura. Mito ou verdade? Verdade. Infelizmente, a dermatite seborreica é uma doença crônica. Então, ela evolui com melhora, piora, mas até o momento a gente não sabe exatamente a causa dela e, portanto, não temos um tratamento que é curativo. Ou seja, a pessoa tem a dermatite seborreica, vai no médico, a gente prescreve um tratamento e resolve. Infelizmente, a gente não tem isso até o momento, mas temos sim vários tratamentos capazes de controlar para você poder viver com uma melhor qualidade de vida. Quarta afirmação, dermatite seborreica ocorre por falta de higiene. Isso é um mito. Mesmo pessoas que têm uma higiene muito intensa, tomam vários banhos por dia, lavam várias vezes por dia o rosto, mesmo assim, essas lesões acontecem. A dermatite seborreica ocorre em bebês e adultos. Sim, é verdade. Ela ocorre principalmente em bebês recém-nascidos, então, nas primeiras semanas de vida, até os primeiros três meses, principalmente, mas pode ocorrer até um ano de vida do bebê. E o outro pico de incidência, grande quantidade de casos ocorre em adultos jovens, ou seja, adultos de 20 até 40 anos de idade. A dermatite seborreica piora no inverno? Sim, é verdade. Tanto que o tempo seco, o frio, faz com que tomamos mais banhos quentes e, eventualmente, banhos demorados. E isso abafa o couro cabeludo e essas outras áreas e aumenta a atividade do fungo. E isso está relacionado com piora desses quadros e as lesões mais intensas, descamam mais, coçam. E no verão é o contrário. Ela costuma melhorar. Então, a grande maioria de pessoas que têm essa doença referem que no verão ela melhora. A dermatite seborreica é uma condição benigna, limitada, que não oferece nenhuma gravidade maior. Sim, verdade. Não é uma doença que a gente precisa se preocupar. Não é uma doença que vai ter uma gravidade maior. E chapéu, boné, piora a dermatite seborreica? Sem dúvida. Porque vai abafar o couro cabeludo e favorece a proliferação dos fungos que gostam de ambiente escuro, com umidade e abafado. É muito quente. Portanto, o ideal é que o cabelo fique mais arejado possível. Às vezes, se o cabelo está muito grosso, está muito volumoso, o ideal é o cabeleireiro dar uma parada para melhorar essa condição. Então, aerar, deixar ventilando, favorece muito. E algumas profissões que usam capacete e até mesmo aqueles chapéus de chefe, de cozinheiro, podem ser um grande problema porque favorecem as lesões e aí pode coçar, descamar e agravar o quadro da dermatite seborreica. Por último, como é o tratamento da dermatite seborreica? No geral, a gente usa tratamentos tópicos, ou seja, de aplicar. O que inclui principalmente o uso de xampus. Importante são xampus anti-caspas, xampus que evitam a proliferação do fungo no couro cabeludo. Pode começar com os xampus que você encontra na farmácia normal ou algum mais específico que o seu médico dermatologista indicar. Mas é importante usar o xampu, então aplicar e deixar ele agir no couro cabeludo pelo menos 3 a 5 minutos. Porque se você passar o xampu e já enxaguar, a eficácia dele é muito pequena. Então isso é fundamental. E usar o xampu várias vezes por semana, de repente duas, três vezes por semana na crise. À medida que a doença vai melhorando, ou seja, diminuir a caspa, diminuir a descamação, aquelas lesões avermelhadas, diminuir a coceira, aí você pode ir diminuindo o uso. Mas é interessante manter, eu sempre recomendo para todos os pacientes, manter uma vez por semana o xampu como uma manutenção. Ou seja, você vai evitando que a doença volte. Com isso é uma certa forma de prevenção. À medida que, eventualmente, se por algum motivo ela voltou, aí sim você aumenta a frequência do uso do xampu para controlá-la melhor. E muitas vezes é necessário fazer uma alternância de xampus. Se você usar por muito tempo o mesmo xampu, meio que acostuma, desenvolve uma certa tolerância e ele não tem mais tanta eficácia. Então é interessante, daí de repente muda para outro xampu e vai fazendo um rodízio. Isso costuma funcionar de uma forma bem interessante. Nas áreas do rosto, que tem outras lesões também, ou algumas áreas pontuais do couro cabeludo, só o xampu pode não ajudar. Aí a gente lança a mão de cremes e soluções para pingar também nas lesões, que aí o seu dermatologista pode indicar. Geralmente são loções com ação antifúngica, para evitar a proliferação do fungo, e também com agentes anti-inflamatórios, com a base de corticoides, ou outros cremes e pomadas também com ação nesse sentido. Basicamente esse é o tratamento. Eventualmente, em casos raros, ou casos muito exuberantes, pegando grandes áreas do corpo, ou casos que não melhoram com o tratamento tópico, ou pacientes que têm outras doenças eventualmente associadas, em alguns casos doenças neurológicas, inclusive doença de Parkinson, às vezes não melhora com o tratamento tópico apenas. Aí a gente passa tratamentos antifúngicos, via oral, o que costuma controlar bem. Mas basicamente é isso que eu queria falar para vocês. E quem não se inscreveu no canal, aproveite já. É um prazer responder os comentários, as dúvidas. E estou à disposição. Um abraço. Até mais.